BBC Lê Ressuscita quem nem sabe que está morrendo A droga que tem salvado milhares nos Estados Unidos Reportagem de Lady Ventas Correspondente da BBC News Mundo em Los Angeles Publicada pela BBC News Brasil em 30 de novembro de 2022 Lida por Rodrigo Durão Na primeira vez que Nathan teve uma overdose Ele tinha 19 anos e estava cercado por sua família Ninguém sabia o que fazer A overdose foi de oximorfona Um poderoso analgésico opióide Uma droga semisintética Disse Nathan Smeedy A BBC News Mundo O serviço de notícias em espanhol da BBC É como se alguém apertasse o botão de repente E você ficasse no escuro Mas digo isso agora Porque naquele momento não me dei conta de nada Lembra Smeedy Natural do estado americano do Tennessee Que hoje mora na Califórnia E acaba de completar 30 anos Ele teve sorte Os serviços de emergência chegaram a tempo A luz voltou Continuava vivo Mas Smeedy teve uma segunda overdose Tempos depois Usou fentanil Outropióide com efeito analgésico e anestésico E heroína Dessa vez foi salvo por alguém Que imediatamente identificou O que estava acontecendo com ele E tinha em mãos a naloxona Uma droga que reverte rapidamente As overdoses de opióides Essa segunda chance que teve Além dos vários amigos mortos O fizeram refletir sobre Como estava levando a vida Hoje Smeedy faz parte do batalhão de voluntários Espalhados pelos Estados Unidos Que diariamente sai às ruas Para educar sobre opióides Ensinar a identificar Quando alguém está sofrendo uma overdose E distribuir E administrar, se necessário O antídoto entre a população em risco Mais de 100 mil pessoas Morrem a cada ano Nos Estados Unidos Por overdose 80 mil delas Por uso de opióides Segundo os dados mais recentes Do Centro Nacional de Estatísticas e Saúde Número que aumentou 850% Em duas décadas Os opióides são compostos Frequentemente prescritos Para tratar dor Embora altamente viciantes São comumente usados E seu uso para fins não terapêuticos Também é generalizado Devido à sensação de euforia que causam Enquanto as autoridades Debatem e traçam estratégias Para conter o vício crescente Também estão adotando medidas Para mitigação de danos Como se diz no jargão médico A mitigação de danos Consiste na distribuição e administração Da já mencionada naloxona Um medicamento genérico Que o Instituto Nacional de Abuso de Drogas Define como um antagonista opióide Ela bloqueia os produtos químicos Da família dessas substâncias Heroína, oxicodona, morfina e fentanil Entre outros E os impede de aderir Aos receptores do sistema nervoso Trata-se, portanto, de um antídoto Que, se administrado a tempo Reverte completamente os efeitos De uma overdose de opióides Ao passo que Praticamente não tem efeito Em pessoas que não tomaram Essas substâncias Destaca a Organização Mundial da Saúde Na maioria dos países Seu acesso é restrito A profissionais de saúde E sua disponibilidade Continua limitada Embora em alguns Como Austrália, Canadá, Itália O Reino Unido Esteja disponível gratuitamente Nos Estados Unidos Esse medicamento pode ser adquirido Em farmácias Tanto na versão injetável Por R$16 Quanto em spray nasal Um kit de duas doses Comercializado sob o nome de Narcan Por R$255 Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças O descrevem como um medicamento com o poder de salvar vidas Que pode ser usado por qualquer pessoa sem treinamento ou autorização médica Por esse motivo Também é distribuído gratuitamente Entre policiais, socorristas Associações comunitárias E organizações que trabalham com moradores de rua E outras populações em risco Por meio de programas estaduais Na Califórnia é possível encontrá-lo em escolas E em breve estará disponível em bibliotecas públicas Há também máquinas de venda automática com a droga Em prisões do Condado de Los Angeles Para aqueles que já cumpriram suas penas Isso porque os ex-detentos fazem parte do grupo de risco Entre janeiro de 2019 e junho de 2020 Metade dos que morreram após deixar a prisão Foram vítimas de overdose de opioides Segundo a Secretaria Estadual de Serviços de Saúde Em meados de outubro O projeto de distribuição de Naloxona Do Departamento de Serviços de Saúde da Califórnia Já havia entregue um milhão e meio de unidades Com as quais as autoridades afirmam ter evitado Mais de 100 mil overdoses Uma iniciativa com um orçamento de 52 milhões de dólares Cerca de 270 milhões de reais Entre recursos estaduais e federais Uma das organizações que recebem Naloxona Para distribuição direta é a New Path Parents for Addiction Treatment and Healing Ou Pais para Tratamento e Cura de Vícios Em tradução livre Ali trabalha Nathan Smitty Que por sua atuação é também conhecido como Narcanate Ele sai para fazer trabalho de campo 4 ou 5 dias por semana Muitas vezes com a Humanity Showers Uma ONG que fornece banhos para pessoas Em situação de rua em São Diego Distribua 2 ou 3 kits por pessoa Às vezes 4 Explica Lamentando que muitas vezes Eles acabam muito rápido Mas Smitty não se limita a entregar as caixas Primeiro, ensina como identificar uma overdose São sintomas que não esquece A cabeça dele estava completamente caída Ele descreve um caso O cara nem a sentia Sua pele estava azulada Suas pupilas estavam contraídas Muito pequenas E ele estava com dificuldade para respirar Era uma respiração esporádica Ele estava sufocando Estava por um triço, lembra? Esses são, um a um, os sinais de envenenamento por opioides De acordo com o site dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças E os passos a seguir para quem os presencia são Ligue para o número do serviço de emergência Administre a Naloxona, se disponível Tente manter a pessoa acordada e respirando Deite-a de lado para evitar que sufoque Fique com ela até a chegada da equipe de emergência Insira-o no nariz e aperte Smid diz àqueles que instrui sobre o uso do Narcan Repita o procedimento depois de três minutos A essa altura você já terá ligado para o serviço de emergência Continue usando o medicamento até a pessoa voltar a si Diz ele Seguindo as instruções das autoridades de saúde Ofereça o treinamento individual A pais com filhos que usam opioides regularmente A todos que nos procuram Explica Questionado se sabe quantas pessoas com overdose conseguiu salvar Smid responde Ressuscitamos pessoas toda semana É como ressuscitar alguém que não sabe que está morrendo Visitas como as de Narcan Neitz São frequentes no acampamento que pessoas que vivem nas ruas Formaram no bairro de Van Nuys, em Los Angeles Uma equipe do Departamento de Serviços de Saúde Analisa a situação em cada barraca Oferece sanduíches e café E explica como usar o Narcan Começamos a normalizá-lo Como kits de primeiros socorros, alimentos, roupas Tratamos isso como parte dos cuidados que prestamos Diz Shoshana Scholar Diretora de Mitigação de Danos E trabalho comunitário do Departamento de Serviços de Saúde Do Condado de Los Angeles Em entrevista ao jornal americano Los Angeles Times Todos os dias vejo uma ambulância chegar e levar alguém embora Diz Robert Que mora em uma barraca perto da estação de metrô North Hollywood Acontece com muita frequência É de partir o coração, diz ele Reconhecendo o trabalho dos profissionais de saúde e voluntários Apesar disso, nem todos aprovam a estratégia de distribuição de Naloxona Críticos argumentam que isso pode tornar os viciados em opióides Mais propensos a correr riscos Esse também é o argumento defendido por aqueles que se opõem aos chamados Centros de Prevenção de Overdose ou Injeção Supervisionada Como Oden, Nova York O primeiro autorizado por um governo local nos Estados Unidos Aos críticos, Nathan Smitty, que está limpo há três anos após consumir opióides E todo tipo de substância intensa por oito Diz Tudo o que a Naloxona faz é permitir que as pessoas vivam Você não pode mudar sua vida se estiver morto É uma questão de compaixão e empatia Você ouviu a reportagem Ressuscita quem nem sabe que está morrendo A droga que tem salvado milhares nos Estados Unidos Publicada pela BBC News Brasil em 30 de novembro de 2022 Música Música Música